A construção de duas quadras de tênis dentro de um condomínio fechado de luxo em Goiânia tem causado a maior confusão entre os moradores. É que a área é pública e precisa da autorização da Prefeitura para qualquer tipo de obra. Como aqui você faz a notícia, a população chamou o Jornal do Meio Dia e o repórter Lucílio Macedo foi até lá conferir o que está acontecendo. Chamei o Jornal do Meio Dia ao Jardins Madrid, que é o nosso condomínio residencial, por conta de um problema administrativo em nosso condomínio. Como no Jornal do Meio Dia o telespectador faz a notícia, viemos até o condomínio Jardins Madrid. Um condomínio de luxo, sim. Aqui nós estamos no Anel Viário. Acontece que lá dentro tem um barraco. E esse barraco tem dado que falar entre os milionários. E é por isso que nós vamos entrar nesse momento no condomínio e ver de perto essa situação. Invasão, barraco em condomínio. Estamos no condomínio Jardins Madrid. Para morar aqui tem que ser milionário. Mas um barraco causado por essa obra tem dado o que falar entre os moradores. Esse vídeo mostra um protesto para tentar impedir a construção. Ninguém é dono desse condomínio. Nós estamos em uma praça do condomínio. Esta é uma área pública. Ela foi doada pelo próprio condomínio para o município. É uma ação normal destes condomínios. Tanto que foi feita a praça aqui. Só que aqui a gente já vê que tem um tapume. Parte da praça foi destruída. É o que a gente está percebendo aqui. Para quê? Para a construção de duas quadras de tênis. E é por isso que os moradores chamaram o Jornal do Meio Dia. Porque não tem até esse momento a autorização da Prefeitura para a construção destas duas quadras. Este documento mostra que a Agência Municipal do Meio Ambiente multou o condomínio pela retirada das árvores. Sem autorização. No mesmo dia, o morador entregou um requerimento para o diretor do condomínio. Pedindo a paralisação da obra. O pedido não foi atendido. O que gerou uma denúncia que já foi protocolada no Ministério Público. Foi só depois de tudo isso, no dia 23 de abril, que a administração do condomínio pediu a autorização da Prefeitura para a construção das quadras. O pedido está parado na gerência de pesquisa da Prefeitura. Ou seja, a autorização para a obra ainda não saiu. Mesmo assim, o serviço continua a todo vapor. Seria uma invasão em um dos condomínios mais caros da capital? Não sou contra a obra. Não sou contra como foi a forma de construção, que foi feita de um dia para a noite. O termo de concessão administrativo do Jardins Madri obriga o condomínio a conservar e manter as áreas públicas. O diretor-presidente da Associação dos Moradores do Condomínio, Sandro Almeida, responsável pela contratação da empreiteira, também é morador do Madri. Mas durante a nossa reportagem, ele não foi encontrado no local. Nossa reivindicação é duas, uma ou outra. Primeiro, Prefeitura, doe essa área gratuitamente para o Jardins Madri ter suas duas quadras de tênis. Ninguém aqui é contra a obra, é contra a construção ilegal. Ou, se isso não ocorrer, a administração não submeta nós moradores custear a aquisição de uma área por violação à legislação de uso de solo. A Prefeitura de Goiânia informou por meio de nota que na próxima quarta-feira vai acionar os técnicos da Secretaria de Planejamento para tomar as devidas providências quanto a essas obras dentro desse condomínio horizontal. E a nossa produção insistiu em um contato com o diretor-presidente responsável pela administração do condomínio, mas sem sucesso nós não conseguimos localizá-lo. Ele também não deu retorno.